No dia de Pentecostes Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer No dia de Pentecostes, provaram o poder de Deus Eram línguas repartidas, que benção pros filhos seus Nós agora vamos clamar, vamos implorar, fogo vai descer Jesus é o santo fogo e é esse fogo que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer Quando o povo saiu do Egito, no deserto caminhou Bem na frente ia um anjo, que com ele viajou Tinha uma coluna de fogo que Deus mandava ao escurecer Aquele era fogo vivo e aquele fogo é que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer Pois és lá no Monte Horebe, senti o poder de Deus E a sarça não se consumia, era um mistério de Deus Vem agora, não tenha medo, deixa esse fogo te acender Pois aqui tem esse fogo e é esse fogo que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer Se você se acha fraco, escute o que vou dizer Olha agora aí do teu lado, esse anjo de poder Que te toca com brasa viva, ele precisa te acender Receba esse fogo agora e nesta hora eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer